Governo Sedeu decide a sua entrega a Mati Isin Armindo Borges para a família Matebian ou para a Racoa e Iha Mitnaro, também a decisão de tomar e o seu governo Neliman. Mas que a quarta semana, Ministra Saúde Odete Maria declara que a decisão a sua entrega a Mati Isin Armindo Borges para a família Seifote Lihúse Conselho-Ministro, mas que a reunião do Conselho-Ministro Nebe Halau na quarta semana, a sua agenda com a Mati Isin refere. Obrigado. Maka Centro Integrado de Gestão de Crise, no Sr. Primeiro-Ministro Rasek. Tamba Centro Integrado de Gestão de Crise, Né, Semaka Sheffia, Semaka Ullun, Bahia Centro Integrado de Gestão de Crise, Maka Itiné, Primeiro-Ministro Rasek, por causa do Sr. Nyan, Né relaciona com a implementação do protocolo IDA. Né, Maka, de Hanara, Né, um protocolo saudinian. Né, né, protocolo IDA, Semaka implementa, Rússi, Centro Integrado de Gestão de Crise, Nó, haurepete a fila-fale, Semaka, anessan, comandante do Bahia Centro Integrado, Sala de Estação, Maka, Sr. Primeiro-Ministro. Lá, os Conselhos de Ministros, tomak, anessan, órgão colegial, governo Nyan. Né, ve, o rinno Itabotemi, o rinno Sra. Ministra, de Han, haulevele comenta, konaba saída, maka, Sra. Ministra, de Han, Sra. Ministra, tu ir hauni entendimento, Sra. Ministra, de Han, rona, acompanha ona, e parteninian rala ona, depois se ratou ao Conselho de Ministros. Só que na interpretação, informação, né, maka, Sra. Ministra, hatou, maibê, idane, la, la, os, hatou, competência, né, maka, conselho de ministro, Rasek, iha. Né, ve, o repete a fila-fale, Assunto idane, ne, kabe, competência, bahia Centro Integrado, e Centro Integrado, sem, maka, comanda, maka, Sr. Primeiro-Ministro. Né, informação, né, se, mai, hui, Centro Integrado, deve, liderado, hu, diretamente, Sr. Sr. Primeiro-Ministro. Informação, né, se, tun, hui, Sr. Primeiro-Ministro, Hanessan, comandante operacional, iha, sala de situação. Fidelis explica, decisão, conabato, entrega, Mati Isin Armindo Borges, né, la, os, competência, conselho de ministro, nén, no conselho de ministro, la, a decisão, si, ronatureza, técnico, refere, tam, a governante, né, considera, membro, governo, Sra. Né, B, participa, iha, reunião, conselho de ministro, né, la, os, médico, Mati Isin Armindo Borges, dadão, né, ra, iha, congelador, iha, sala, isolamento, Veracruz, durante Kalangatona, o dejei, indecisão, goberno, né, ato, entrega, Mati Isin, né, bafamilha, Mati Bian, ou, baha, coi, e sim, terum, metinaru, né, be, governo, prepara, na, almeida dos santos, Ferri Suárez, Zémen.